Música Lúcia Barros, viúva do prefeito assassinado de Plácido de Castro em maio desse ano, Gedeon Barros se diz ameaçada e exige agilidade nas investigações Há 95 dias, a esposa do ex-prefeito de Plácido de Castro, Gedeon Barros, espera uma resposta da polícia Em uma carta à imprensa, mais que uma cobrança, ela faz uma crítica à segurança pública O ex-prefeito foi morto em 20 de junho, numa manhã de quinta-feira, na entrada de Rio Branco, em frente a um quartel da polícia militar Dois homens chegaram em uma moto e executaram Gedeon, quando ele estava dentro do carro, atendendo uma ligação telefônica A polícia diz ter pistas dos dois assassinos que chegaram na moto, mas está difícil apontar o mandante Gedeon tinha problemas financeiros e dívidas com várias pessoas, inclusive com apoiadores de sua última campanha Quando não conseguiu se reeleger, acumulando mais dívida ainda Em um dos trechos da carta, Lúcia Barros Gedeon diz O que não queremos é impunidade, que os culpados sejam achados Em outra fala, qual a importância de o Estado estar dando para essa causa? Gedeon era uma pessoa pública? Não só eu quero saber quem matou e quem mandou matar Gedeon É toda uma população A viúva do ex-prefeito morto disse que gostaria de conversar com jornalistas, mas ela não pode Primeiro, vai atrapalhar a investigação da polícia civil E segundo, é que ela pode se transformar em mais uma vítima Até porque já são três meses desse crime e até agora a polícia não apresentou quem foram as pessoas que atiraram Nem o mandante Revoltada, a viúva diz ainda na carta A falta de resposta incomoda e traz insegurança tanto para mim quanto para minha família Toda a população de Plácido de Castro está apreensiva O sentimento é de impunidade ao saber que os culpados ainda estão soltos Gedeon foi prefeito em Plácido de Castro entre 2017 e 2020 Tentou a reeleição, mas teve apenas 2.800 votos Ficando em terceiro lugar, juntamente com seu vice na chapa, Mazinho Mariano Para a justiça eleitoral, informou que gastaria 227.843 reais na campanha O que a polícia investiga é se o dinheiro usado durante esse período veio de algum empréstimo Quanto aos bens, Gedeon Barros declarou duas casas e dois veículos No valor total de R$ 481 mil O delegado responsável pelo caso disse que não pode passar detalhes Mas já está juntando algumas informações e deve passar para a imprensa nas próximas horas Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau